Salário mínimo para o ano que vem deve chegar a R$ 719. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. Até 26 de abril, a meta é imunizar quase 40 milhões de pessoas em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O combate às drogas em forma de fotografia, vídeo e cartazes. Abertas as inscrições para concurso que vai selecionar as melhores ideias de prevenção às drogas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O salário mínimo pode chegar no ano que vem a R$ 719,48. Hoje o valor é de R$ 678. Nesta segunda-feira foi apresentado o projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO, que estabelece metas e prioridades da administração pública para 2014. Se aprovado, o novo salário mínimo passa a valer já a partir de janeiro de 2014. A previsão está na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi enviada nesta segunda-feira ao Congresso Nacional. É uma prerrogativa do Congresso manter ou não. Então a nossa expectativa é que para 2014 esperamos, né, que durante realmente o debate, as discussões que se dá durante a tramitação do PLDO, que realmente o Congresso mantenha essa proposta que nós estamos encaminhando. Entre as prioridades e metas do governo para 2014, estão ações do Plano Brasil Sem Miséria e do Plano de Aceleração do Crescimento, que inclui o programa Minha Casa Minha Vida. Ainda conforme a previsão do governo, o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os produtos e serviços produzidos pelo país, vai ser de 4,5% em 2014. A economia brasileira, isso sempre já se verificou nos últimos dados, ela vem retomando o crescimento, né, então essa é a avaliação. As projeções apontam uma inflação de 4,5%, identificada pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. O último dado é um dado que mostra a queda e que o governo continua trabalhando para que ela possa convergir para a meta. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe. A meta para este ano é imunizar quase 40 milhões de pessoas até o dia 26 de abril. O aposentado Nivaldo, de 82 anos, e a esposa Norméia, de 79, fazem questão de ser os primeiros a receber a vacina. Costume que já se repete há 13 anos. Desde quando começou o problema de vacinação, eu venho tomando a vacina anualmente, né? E sempre me dei muito bem, nunca houve reação. Chegando na idade, é importante que tome a vacina. É, entende prevenir, né? Aqui, crianças de 6 meses a 2 anos de idade também são prioridade. E o pequeno Bernardo, de 7 meses, enfrentou com coragem as picadas. Mas o pai garante que vale a pena o desconforto passageiro. Apesar de a gripe ser uma doença relativamente tradicional, mas que ela acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, eu acho, assim, de extrema importância essa decisão aí do governo de estar colocando isso dentro do calendário de vacinas. A meta é vacinar até 26 de abril cerca de 32 milhões de pessoas, o que representa 80% do público-alvo, que são profissionais de saúde, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias depois do parto, presidiários e doentes crônicos. A vacina é muito importante para se prevenir contra a gripe. Mas os cuidados com higiene também ajudam a não propagar a doença. A lavagem das mãos, ter uma boa alimentação, evitar tumulto, autossir, colocar a mão na boca, principalmente se estiverem em ambiente com muitas pessoas. Tudo isso ajuda a evitar a gripe. A vacina protege contra os três subtipos de vírus da gripe que mais circularam no inverno passado, o AH1N1, o AH3N2 e a influenza B. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir, entre 32% a 45%, o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75%, a mortalidade por complicações da influenza. Essa vacinação não tem o objetivo de diminuir a circulação do vírus da influenza. O objetivo dela é diminuir a hospitalização e o agravamento dos casos. Então, consequentemente, diminuir o número de óbitos. Para a campanha deste ano, serão 44 milhões de doses da vacina para todo o país. A contraindicação é para quem tem alergia a ovo. A partir de hoje, os pedidos de registros de novos medicamentos devem ser feitos de forma eletrônica. Com isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reduzir o tempo de análise de cada pedido. A ideia é que até o fim do ano, todos os processos tramitem eletronicamente. A Anvisa também vai permitir que as empresas alterem a ordem dos pedidos de registro, podendo priorizar assim o que considera mais importante ou inovador. Hoje, as análises são feitas conforme a ordem cronológica de apresentação, sem chance de alteração pelo produtor. Todos os detalhes sobre o sistema de registro eletrônico de medicamentos estão no site da Anvisa. Desde fevereiro, mais de 62 mil cestas de alimentos foram entregues à região nordeste para atender a população atingida pela seca. Cerca de 250 mil pessoas na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí foram beneficiadas com a ação. Os pedidos para a liberação dos alimentos são feitos pelos estados ao Ministério da Integração Nacional e os produtos são comprados e doados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Alguns, como o arroz e a mandioca, vêm da agricultura familiar. E para atender os produtores da região nordeste que sofrem com os efeitos da seca, durante esta semana, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai fazer leilões para a compra de mais de 170 mil toneladas de milho. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Vão ser dois leilões, na quarta e na sexta-feira. O milho é importante para os agricultores atingidos pela seca do Nordeste porque é usado como base da ração animal. Sobre o assunto está ao meu lado para dar mais informações o Marcelo de Araújo Melo, da Conab. Como que vai funcionar esses leilões? Quem pode participar? Olha, são dois leilões. O primeiro leilão é a Granel, 103 mil toneladas, que vão ser disponibilizadas para os estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. As outras 70 mil toneladas é de milho ensacado, que será disponibilizado para o restante dos estados da região nordeste. Todo mundo pode participar dos nossos leilões. São leilões realizados através de bolsa de mercadorias e qualquer pessoa que estiver apto pode participar dos leilões da Conab. E como que esse milho vai chegar até a população que precisa, quem foi atingido pela seca? O leilão a Granel, que vai ser disponibilizado aos estados que eu já citei aqui antes, ele vai ser distribuído no interior desses estados pelo próprio governo estadual. A Conab, por determinação da presidenta Dilma, através de uma medida provisória, vai doar 103 mil toneladas de milho aos governos estaduais, que vão vender este milho a preço subsidiado para as populações atingidas. E parte desse recurso, angariado pelos estados, vão ser também investidos em ações como a produção de volumoso, ações que possam dar suporte à alimentação do gado no Nordeste. Porque nós sabemos que o milho não pode ser, essencialmente, a base de uma ração animal. Ele é um componente desta ração. É preciso que tenha também o produto volumoso. E o governo, preocupado com essa situação, vai incentivar os estados para que produzam lá, dentro da medida do possível, já que não tem muita água, volumoso para compor a ração animal. A outra parte, que é o milho ensacado, vai ser comercializado, normalmente, como tem sido feito até agora, pela Conab. A determinação da presidenta é que, nos meses de abril e maio, nós estejamos disponibilizando para o Nordeste 340 mil toneladas de milho, sendo 103 mil a granel, este leilão de 70, e mais, quase 200 mil toneladas que a Conab já tinha contratado e já está sendo removido para a região Nordeste. Portanto, eu acho que é uma medida extremamente importante, porque ela vai realmente permitir que muitos produtores que até agora não tiveram acesso a esse milho entregue pelo governo a preço subsidiado, possam, com essa quantidade aumentada, ter acesso a esse produto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que parte do milho adquirido vai ser comercializado pelos estados e a outra parte pela Conab. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. E para garantir a inclusão no mercado de trabalho e mão de obra qualificada de pessoas de baixa renda, o Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec Brasil Sem Miséria, já atingiu a marca de 380 mil matrículas em pouco mais de um ano. Esse foi o tema do Café com a Presidenta desta segunda-feira. Do total de 8 milhões de vagas do Pronatec, que nós lançamos há um ano e meio, um milhão nós reservamos para a população beneficiada pelo Programa Brasil Sem Miséria. Reservamos como uma forma do início de uma nova caminhada, formação profissional, melhor emprego. Melhor emprego, mais desafio, outra vez estudo e melhor formação profissional. Cada vez mais, será preciso que o Brasil tenha mão de obra qualificada. E nós queremos que o crescimento do nosso país seja um crescimento que inclua todos os brasileiros, que dê oportunidades de emprego para todos, inclusive para aqueles que sempre tiveram dificuldade de conseguir um emprego melhor, porque não tinham a formação adequada e, por isso, não conseguiam um emprego com carteira assinada. Com o Pronatec, nós queremos que o país, cada vez mais, tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e aumentar a competitividade das nossas empresas, o que ajuda a melhorar os salários dos trabalhadores e a fazer a renda das famílias crescer ainda mais. A presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje à tarde para o presidente eleito da Venezuela, Nicolás Maduro. Ela manifestou satisfação com o clima de normalidade da votação e disse estar pronta para trabalhar com o novo governo venezuelano. O ordenamento agrário e o acesso à terra são alguns dos temas do Encontro Internacional em Brasília. No evento, experiências bem-sucedidas de países como Argentina, Uruguai, México e França. A repórter Carolina Becker nos traz mais informações sobre essa oficina. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O Encontro é a primeira oficina internacional de governança fundiária que começou hoje e vai até a próxima quarta-feira. Sobre isso, eu converso agora com Adhemar de Almeida. Ele é secretário de reordenamento agrário. Boa noite, secretário. Explica para a gente que tipo de experiência os outros países vão apresentar e como elas podem ajudar na regularização fundiária do Brasil. Olha, falar de governança fundiária é falar de um universo de temáticas bastante amplo e que envolve o desafio de dar conta de estabelecer um processo de desenvolvimento que permita a produção de alimentos, por exemplo, com a garantia do meio ambiente. Então, são situações que a gente precisa estabelecer os caminhos, as estratégias, a legislação, a técnica necessária para que o governo, o Estado brasileiro, possa fazer um processo adequado de gestão da ocupação, uso e propriedade da terra no Brasil. Então, olhar a legislação de outros países, como os outros países enfrentaram essa problemática, não para copiar modelo, mas para verificar e para, a partir desse conhecimento, poder fazer propostas de aprimoramento, tanto na legislação brasileira, como aprimorar a nossa técnica de trabalho aqui no Brasil. O senhor pode falar para a gente um pequeno balanço das principais experiências brasileiras? Olha, eu posso dizer que agora, nesse momento, o Ministério do Meio Ambiente está com uma grande ação, que é a ação de cadastro ambiental rural, com uma tecnologia bastante avançada, que vai permitir uma ação bastante massiva. Nós, do Ministério do Meio do Desenvolvimento Agrário, nós estamos desenvolvendo a ação, por intermédio da Secretaria Especial de Regularização da Amazônia Legal, a CERFAL, todo um processo de regularização na Amazônia. Nós estamos apoiando, por meio de um programa de regularização fundiária, os estados, para que os estados promovam ações de regularização e titulação. Para você ter uma ideia, nós temos uma estimativa de que um milhão dos estabelecimentos rurais no Brasil, do universo de pouco mais de cinco milhões, um milhão desses estabelecimentos não tem a segurança jurídica na propriedade. Ou seja, o trabalhador, o proprietário, ele está na área, ele está trabalhando, mas ele não tem o título de propriedade. Então, esse passivo, vamos dizer assim, ele está sendo enfrentado por um grande programa nacional de apoio aos estados para poder proporcionar essa regularização fundiária. Nos últimos anos, o nosso balanço são mais de 140 mil títulos de propriedade já entregues. Começou hoje a Semana dos Povos Indígenas. As ações vão até sexta-feira, Dia do Índio. Índios de Roraima, da Reserva Raposa Serra do Sol, foram recebidos hoje na Secretaria-Geral da Presidência da República. Em pauta, o calendário da Semana dos Povos Indígenas. Um caminho longo a ser feito com a sociedade brasileira, com o Estado brasileiro, com o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário, no sentido de se resgatar a dívida que o Estado brasileiro tem, a sociedade brasileira tem, com esses povos da Raposa Serra do Sol. No dia 15 de abril de 2005, exatamente 5 horas da tarde, lá no C, recebemos um fax da portaria do decreto de homologação da Raposa Serra do Sol. E eu fui a primeira pessoa a pegar o decreto e ler para os parentes, né? Foi um momento muito importante, foi um momento muito emocionante, da luta. E viemos aqui exatamente dizer isso, o quanto avançou. Despertar a consciência de crianças e jovens sobre o problema das drogas é o objetivo dos concursos realizados todo ano pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. As inscrições para a edição deste ano já estão abertas. Estudantes de todo o país podem concorrer com cartazes, vídeos, fotografias e jingles. Este ano, o tema é a educação na prevenção do uso de drogas. O objetivo principal é fomentar a discussão sobre prevenção de drogas em todos os ambientes sociais, principalmente nas escolas. A importância é chamar a comunidade, chamar as escolas, principalmente educadores, para discutir o tema de uma forma não preconceituosa, de uma forma adequada, leve, para que a prevenção, a própria participação do concurso, seja já uma ação de prevenção. Miguel e Vitor foram vencedores na etapa do Centro-Oeste do concurso em 2011. Miguel, de apenas 10 anos, criou um cartaz que mostra como a vida dos jovens é melhor sem as drogas. Já Vitor e mais dois colegas fizeram um vídeo sobre o tema. Relaxa, com a parada aqui, ó, esse problema tudinho tu vai esquecer. Tá maluco, Felipe? Já acabou com a tua vida e quer acabar com o moleque também? Oxe, deixa de ser mulherzinho! Deixa o moleque escolher! Bora aí! Fiquei interessado para buscar o conhecimento sobre o uso das drogas e sua prevenção e para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz, para poder buscar também o conhecimento e largar as drogas, que não é uma solução. Eu quis mostrar que as drogas só fazem mal para a pessoa, porque ela pode se divertir, ser feliz, brincar, sem as drogas. Com as drogas ela fica incapacitada e chega um certo ponto que ela não consegue fazer mais nada. Assim como Miguel e Vitor, outros estudantes vão ter a oportunidade de participar do concurso este ano. As inscrições vão até o próximo dia 10 de maio. Os alunos podem escrever cartazes, fotografias, vídeos e áudios que abordem a educação na prevenção às drogas. A premiação para os vencedores varia de mil a seis mil reais. Mas a recompensa para estas crianças e jovens vai muito além do dinheiro. Esse tema é muito importante, principalmente aqui na comunidade que nós vivemos, em Samambaia, porque é algo que, querendo ou não, nós não podemos fechar os olhos para isso, é algo que está presente no nosso dia a dia. Estamos mais atentos a isso aí. As categorias fotografia e jingle também são abertas para o público em geral. O material deve ser encaminhado pelos correios. Para ler os editais e baixar a ficha de inscrição, basta acessar o site do Ministério da Justiça. E projetos para reinserção social de dependentes de crack, álcool ou outras drogas estão sendo selecionados pelo Ministério da Saúde. Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades na área de saúde e que comprovem ter desenvolvido durante os últimos três anos atividades na área de dependência química. As propostas selecionadas vão receber investimentos de 5 milhões de reais. Cada projeto vai receber de 45 mil a 108 mil reais. Projetos inovadores para divulgar informações da área de educação. No último fim de semana, 150 pessoas participaram do Hackathon, uma competição que reúne profissionais e especialistas em informática para desenvolver novas tecnologias na área. Vitor veio de João Pessoa, na Paraíba, para participar da competição. A equipe dele desenvolveu um site com dados sobre as escolas brasileiras. Basta digitar o nome de uma instituição de ensino na pesquisa para conseguir informações sobre merenda escolar, material didático, existência de biblioteca e de quadra esportiva. Os dados usados na construção do site são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A nossa ideia com esse projeto era tentar fazer uma forma com que a pessoa consiga ver diversas características da sua escola, da escola do seu bairro, da escola do seu filho, sua filha, e como é que a sua escola está comparado com as outras escolas. E mais importante do que isso, se, por exemplo, minha escola não tem uma merenda boa, como é que eu faço para mudar isso? Com quem eu reclamo, vou secretário de educação, enfim. O projeto da equipe do Vitor conquistou o primeiro lugar no Hackathon de Dados Educacionais. O prêmio foi de R$ 5 mil. Já o segundo e terceiro lugar receberam R$ 3 mil e R$ 2 mil cada um. As ideias dos projetos vencedores vão agora servir de base para novas ferramentas de internet e programas de computador que podem ser desenvolvidos pelo INEP para garantir o acesso de informações educacionais. Apesar dos dados estarem disponíveis na rede, eles não têm uma acessibilidade fácil, eles estão complicados, estão em tabelas e milhares de números. E o que a gente fez? A gente tentou transformar uma coisa mais simples, mais prática e mostrar os dados para pessoas que não teriam acesso tão fácil, como pessoas deficientes, deficientes visuais, pessoas analfabetas, deficientes físicos. E também mostrar uma plataforma, um pouco de entretenimento e informação para atrair as pessoas que não têm interesse na área de educação. Foi uma maratona de 48 horas com pessoas de todo o país, desenvolvendo programas de computador, sites para a internet, aplicativos de celulares, entre outras plataformas. A gente espera inovação, porque a principal questão é o INEP disponibilizar os dados para ter alguma relevância social. Então, o que eles podem fazer é aproveitar para fazer aplicativos, entre outras coisas, que transforme o dado em informação, transforme algo que estava estático em algo fácil de visualizar. Então, a gente espera que eles façam coisas criativas. Permite que os próprios gestores, que as pessoas que trabalham com as políticas públicas, tragam a informação, tragam o conhecimento para esse conjunto de pessoas que vão trabalhar com os dados que eles produzem e vão poder gerar novas visualizações, novas possibilidades, novos insights para as próprias políticas públicas, ou seja, ajuda dos gestores e também para a sociedade brasileira, que vai poder acessar esses aplicativos que vão sair aqui e também começar a ter um novo estímulo para acompanhar a educação no Brasil. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui, para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Fica por aqui. Fica por aqui.